E aí Elas vão atravessar o rio, gente Eita Jesus Ai Gente Pra ir pra onde a gente vai ter que atravessar o rio de balsa Bora, irmã Cadê a Tula? Bora, amiga Controla o peso, amiga Minha camisa sujou Sujou não, amiga, tá lá mal Não fica pronta não, hein? Fica pronta não? Tô me arrumando Eita, minha gente Bora, se arrumar também A gente tá maquiagem A Nelson deixou a cara no travesseiro Diga que é mentira Mentira Olha que mentira lá Bicho, transitor sujo de maquiais Oi Eita, Arthur Maquiais Eita, a Lígia tá toda de oncinha Quer dizer, essa tigrezinha Caramba, relaxa a boca É o que, menina? Quando eu tava saindo o quarteirinho, você falava Eita, que fim de ano tá aí Gritando na porta, né, gente? A retrospectiva vem Todo mundo postando a retrospectiva Foto, muitas fotos Dando close Passeando, fechando o tempo Curtindo E a conta bancária gritando, né, velho? Pedindo a régua O cara de cá já sabe